Esse detetive ia atrás de um Inácio Silveira que você não sabe nem se é o seu em Santa Catarina? E se for? Esther, pelo amor de Deus, você tem ideia de quantos Inácio Silveira existem pelo Brasil afora? Em fazendas, em cidades, ricos, pobres, herdeiros abastados, funcionários do império, garções, caixeiros... Eu preciso tentar. Ah, não, Esther, pelo amor de Deus, não faça isso. Vingança é uma coisa tão negativa, um sentimento tão rédeis, tão feio. Por que você precisa ficar tão obstinada assim, dessa forma? Se você um dia vier a encontrar, sem querer, eu juro que eu não sou contra. Agora, se você tiver uma chance, vingue-se dele, bata nele, mande dar uma surra nele, para ficar concentrando as suas forças todas nisso. Não, isso é rédeis, é pife. Isso não combina com você, Esther. Não combinava, talvez, com a mulher que você conheceu. Mas é que está aqui na sua frente. Só se aguenta de pé, porque tem certeza que vai encontrar esse rapaz e fazê-lo pagar bem caro pelo que fez. A você, ela deu ouvidos? Não, parece surda. Isso vai muito mal. Os clientes vão começar a sumir. Eu tenho tanto medo, Queiroz. Tanto medo pelo nosso futuro. Ai, essa história de amor mais linda que já li. Queria que acontecesse comigo. Histórias de amor que fazem suspirar só acontecem em romances, Alice. Está acontecendo uma festa linda na história. Ai, a minha festa vai ser assim também. Perfeita. E eu estarei vestida como uma princesa. Tal qual a mocinha do folhetim. E todos ficarão encantados comigo. Mas eu só terei olhos para o meu príncipe. Até parece que tem algum pretendente. Já estou com saudades do meu pai. Tomara que ele me compre um presente bem bonito. Vou me deitar. Terminar de ler no quarto. Boa noite, minha mãe. Durma com Deus. Amém. A diva já se recolheu, Dora Bárbara. Era apenas para retirar a bandeja. Faldir. Eu quero que você preste muita atenção no zelito. Quero que me informe caso ele fique algum tempo fora da fazenda. Sim, senhora. Entre. Desculpa, eu pensei que fosse algum funcionário ou uma das moças. Eu não estou com a menor vontade de conversar com os seus conselhos. Com o último conselho. De modo algum. Por favor, vá embora daqui. Eu estou nervosa. Você vai ouvir. Porque numa coisa você tem razão. A mulher que eu conheci, alegre, ambiciosa, disposta a tirar da vida tudo que a vida tem de melhor, essa realmente não existe mais. É, agora não sei se foi o rapaz, pode ter sido ele. Canalho ou não, ele despertou em você novas emoções, sim. Você agora pensa em casar, ter filhos, levar uma vida que... Eu acho horrível, repugnante. Mas eu respeito. Então por que você não se dedica a isso? Em vez de se dedicar a essa ideia maldita de vingança? Esté, pelo amor de Deus, muitos homens dariam a mão direita para ter uma mulher como você. O rapaz talvez não. Talvez tenha querido se aproveitar de você. Mas existem outros homens como, por exemplo, o barão Henrique de Sobral, viúvo, fazendeiro de posse. Fazendeiro? Fazendeiro, dono de terras aí na região do Vassoura. Pode ser então que conheça o Inácio de nome. Mas você só pensa nisso, meu Deus do céu! O que eu estou querendo dizer a você é que, olha, ele é um cavaleiro, eu lhe garanto. Não que ele tenha me feito confissões, assim, mas um homem sabe das coisas. Sabe? Ele me fez perguntas a seu respeito e eu conheço a vida. Eu não quis dizer quem você era, porque afinal de contas ele me pareceu uma pessoa convencional. Agora, eu garanto que se ele tiver a melhor oportunidade, eu dou minha cabeça à forca se ele não está apaixonado por você. Um homem maduro, viúvo, carente, educado, apaixonado. Não, talvez ele mesmo não saiba disso. O que você quer está claro, está claro, claríssimo. Então, por que você não aproveita? Case-se com ele, seja feliz. Porque, olha, tem uma coisa. O que está claro agora é que não é mais o salão que você deseja. O seu desejo é casar-se. Meu único desejo agora é arruinar o Inácio. Vá embora, Queiroz, por favor. Foi no primeiro instante Eu vi Por trás do leque Alguém Com os olhos de paixão Divina Alguém Amém.